Olha, mesmo antes de abrir integralmente as escolas municipais que estão fechadas há dois anos, entrando para o terceiro, o prefeito de Patos anunciou um São João milionário com um cantor chamado Safadão. Eu acho que Safadão é o que vive Patos hoje com a escola municipal fechada quando tudo está aberto. Safadão é o que representa João Pessoa agora, onde as escolas nem sequer voltaram ainda. É o que representa Itaporanga, onde as escolas voltaram, mas com aulas apenas duas vezes por semana. Safadão é o que vive a Paraíba neste momento, onde a rede estadual do ensino voltou, mas com aulas apenas uma ou duas vezes por semana, sem qualquer aprendizado. Safadão representa muito bem nossos políticos mandatários que estão acabando com a escola pública, as escolas dos pobres, porque as escolas dos ricos, dos seus filhos e netos, estas nunca deixaram de funcionar com aulas presenciais.